Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, um videozinho de promoções hoje para vocês, mas antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Também convido a vocês pessoal a participar do canal de promoções e bate-papo do Telegram que vai estar na descrição, ok? Então vamos lá pessoal, hoje pareceu muita coisa com preço bacana, começando aqui pela RX 580 de 8GB, modelo de 2048 SP, tá pessoal? Você vai pegar a versão Windows aqui, ela está saindo hoje por R$ 423,75 e pessoal, se você usar o cupom de novo usuário, criando uma nova conta, usar o cupom BRNEW55, essa RX 580 vai sair por R$ 368,75. Aí pessoal, a gente tem um modelinho aqui da MLSE, você vai escolher esse aqui, o mais baratinho. E é o seguinte, a gente tem essa modelinho preta aqui, ó, saindo a R$ 439,00. Por que eu estou trazendo esse modelo? Porque essa daqui pessoal, as duas, você pode ver, elas são de 8 pinos, tá? Essa daqui é um pouco mais cara, eu vou explicar o porquê. E a de 8 pinos dá sim para você fazer um overclockzinho se você quiser, né? Para quem quiser fazer overclock, em estoque as duas vai ter o mesmo desempenho, tanto a da Geisho quanto essa daqui. A da Geisho está mais barata, vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa daqui é mais cara por quê, pessoal? Ela tem mais entradas de vídeo, tá? Ela tem um DVI, um HDMI, três playports. Essa daqui, essa daqui, ela tem três entradas apenas, tá vendo? Ela tem DVI, DisplayPort e HDMI, mas ela é 8 pinos também, tá? Ela é 8 pinos assim como a vermelha. A vermelha só é mais cara porque ela tem mais conexões de vídeo, tá? Então, se você é um cara que só joga, não usa muitas conexões, você pode pegar a pretinha, ok? De 8 pinos e fazer um OCzinho caso você queira, ok? E se você usar o cupom de novo usuário, essa daqui vai sair por 384. Temos aqui também a SIM500XT, que caiu o preço, tá? É 539. E você usando o cupom de novo usuário, ela vai sair 484.31. Temos aqui também a GTX-16 da Super, tá, pessoal? Está indo a 654.88. E se você usar o cupom de novo usuário, ela vai sair por 599.88. Temos aqui também a RX-5600XT. Muita gente estava perguntando se essa loja é confiável. Galera, essa loja é super confiável. Eu comprei minha 580 neles lá, eles já enviaram. Só que está estagnado aqui no bortil, né? Vamos ver se eles liberam hoje. Mas eles começaram já a liberar o pessoal da Alphandex. Já liberou até minha RTX-2060, né? Então, ela está saindo 840.61. É uma placa com desempenho de 20.60. E se você usar o cupom de novo usuário, ela vai sair por 785.61. Temos aqui também a RTX-2060 Super, que também caiu o preço. Ela está 985.7. E se você usar o cupom de novo usuário, ela vai sair por 937. 937. Temos aqui também a 6600M, que também caiu o preço, tá? Você vai pegar a opção Game aqui. Está saindo a 979.57. E se você usar o cupom de novo usuário, essa 6600M vai sair por 924.57. E temos aqui também que caiu o preço a RTX-3060 Ti, tá, rapaziada? É a 3060 Ti mesmo. Não teve alguém comentando que era mobile. Não, galera. Essa aqui é a 3060 Ti legítima, ok? E ela está saindo aqui a 1573.92. E se você usar o cupom de novo usuário, a 3060 Ti vai sair por 1518.92. E temos também a RTX-3070. Também caiu o preço. Ela está 1805.5. Essa primeira aqui, tá, rapaziada? Essa daqui é mobile, tá? Não pegue. E se você usar o cupom de novo usuário, essa 3070 vai sair por 1755. Galera, 3070 saindo por 1750. Cara, está com preço muito bacana. E para finalizar, pessoal, a gente tem aqui a 3080. Essa aqui é a semi-nova, tá, pessoal? Que eu estou trazendo. E essa daqui do meio, GDDR6X, né? Essa aqui, acho que é a melhor. Está saindo 2.828. Tem um frete de 76,55. E se você usar o cupom de novo usuário, essa 3080 sai por 2850, ok? Então, está aí, pessoal. Esses foram os preços de placa de vídeo. Na descrição também vai ter outros modelos de outras fabricantes, ok? E também vai ter processador Ryzen, kits Leon, memória RAM. Tudo aí na descrição para vocês, ok? Bom, pessoal, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Clique em gostei, inscreva no canal, ative o sininho. Dúvida, deixe nos comentários sempre que possível. Respondo a vocês. E é isso aí, pessoal. Ótimo dia a todos e fui!